vai ficar repetindo uma sequência você vai pôr primeiro o capotrache aqui na primeira casa vai ficar repetindo uma sequência de Mi menor Dó maior Sol maior e Ré maior e o ritmo vai ser o seguinte uma para baixo aí depois baixo e cima agora cima, baixo e cima e aí repete a mesma coisa no Dó Sol maior a mesma coisa Ré maior aí você vai fazer Mi menor é que já faz bastante tempo que não vejo Dó maior me diz como você está Sol maior bem, tá bem Ré maior eu vou contando as horas Mi menor com o tempo Dó maior calculando o horizonte Sol maior Ti Ré maior volta para Mi menor Amo Amo Dó Como se tu fosse meu amor Sol maior Arrumo as horas para você Ré maior e por aí vai vamos tocar tudo junto agora? É que já faz bastante tempo É que já faz bastante tempo que não vejo Me diz como você está Bem, tá bem Eu vou contando as horas Eu vou contando as horas Estou piando Eu vou em direção você Eu fico em transe Teu beijo Me lembra o carnaval Deusa do tempo Me lembra Onde venta Pensas em mim Neste festival Que eu largo Que eu largo tudo Pra ter você Comigo Pra ter você Comigo É que já faz muito Me diz como você está Bem, tá bem Eu vou contando as horas Com o tempo Calculando o horizonte Que não vejo Me diz como você está Bem, tá bem Eu vou contando as horas Com o tempo Calculando o horizonte